Vamos voltar ao vivo com o Bruno Protasso para saber os detalhes, principalmente para saber quais são essas cidades. Prota, afinal de contas, já foi de fato suspensa a vacinação nesses municípios? O que a gente tem de informação concreta para os nossos telespectadores? Já está suspensa. Segundo a informação que a gente teve do Conselho de Secretarias Municipais do Estado, 17 municípios já confirmaram também a falta do imunizante, sendo assim a suspensão neste momento da aplicação da segunda dose da Coronavac. Vamos trazer agora quais são esses municípios. Campestre, Ibateguara, Igaci, Inhapi, Jacuípe, Jaramataia, Joaquim Gomes, Jundiá, Mata Grande, Minador do Negrão, Novo Lino, Olho d'Água Grande, Palestina, Paripueira, Passo de Camaragibe, São Luís do Quitundi e Satuba. Estas prefeituras já confirmaram a falta da Coronavac, além de Maceió, como a gente vinha acompanhando. Na quarta-feira, aqui na capital alagoana, nós noticiamos isso também no Balanço Geral Alagoas, A própria Secretaria Municipal de Saúde informou que conseguiu doses para aquelas pessoas que tomariam a segunda D2 da Coronavac no dia 27 de abril, mas havia alertado também na mesma nota que a remessa era baixa. Então, havia já essa tendência de falta do imunizante, como acontece também em todo o país. Sendo assim, agora fica a pergunta, quando será retomada a vacinação e a aplicação da segunda dose para aqueles que estão aguardando, referente à Coronavac? O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado informou que o cronograma do Ministério da Saúde prevê que uma nova remessa chegue até o Estado no próximo sábado. Sendo assim, eles poderiam fazer a distribuição para os municípios retomarem a vacinação. A gente fica no aguardo dessa chegada de novos imunizantes. A própria Secretaria Estadual de Saúde citou que há, no momento, essa necessidade e que remessas tinham sido levadas para os municípios anteriormente, mas é uma situação que a gente já vem acompanhando há algumas semanas. Infelizmente, a gente reforça para as pessoas que estão ainda nessa expectativa que estes municípios suspenderam a aplicação da segunda dose da Coronavac porque não tem vacina. Enquanto isso, a aplicação da vacina da Pfizer foi iniciada aqui em Maceió e também em Arapiraca. E nós vamos ouvir um balanço feito pelo secretário de Saúde de Alagoas, Alexandre Aires, em relação ao primeiro dia da aplicação dessa vacina aqui no Estado. Foi um dia realmente emocionante que vai ficar marcado nessa campanha de vacinação, porque as gestantes estavam muito ansiosas por essa oportunidade, sem falar nas pessoas transplantadas, que já passaram por tanta dificuldade, já tem dificuldades inerentes ao problema de saúde. E hoje a gente conseguir vacinar essas pessoas foi muito importante e nós temos avançado cada vez mais com esse sistema de agendamento para que facilite o acesso nesses dois pontos em Maceió e no terceiro ponto em Arapiraca. Secretário, a Coronavac e a AstraZeneca, elas são em dois momentos, né? Tem a primeira dose e tem o reforço. Como é que é a Pfizer? A Pfizer também tem, são duas doses. Eu chamo a atenção para essa imunização que está sendo feita pelo governo de Alagoas, pela Secretaria de Saúde, em razão da necessidade de acondicionamento e do prazo de validade dessas doses que chegaram agora. São só 14 dias, então a gente precisa acelerar e numa tentativa, numa busca de ajudar os municípios alagoanos, a gente disponibilizou a nossa estrutura para vacinar aqui em Maceió e em Arapiraca. Mas a vacina da Pfizer também tem a segunda dose e o Ministério da Saúde está orientando para que a gente utilize esse quantitativo que está sendo recebido como D1 e daqui a três meses, no mesmo prazo da AstraZeneca, eles vão encaminhar as segundas doses. O senhor tem ideia da quantidade de pessoas destinadas a receberem a Pfizer? Nesse primeiro momento, 25 mil pessoas. 7 mil agora com essas doses que já chegaram e com a previsão de chegada de 18 mil na próxima segunda-feira. Lembrando que a vacina da Pfizer está sendo destinada aqui no estado para gestantes, puérperas e também transplantados no sistema de agendamento através do site covid-19.saúde.al.gov.br barra agenda vacina. Eles estão sendo aplicados em três pontos. Dois em Maceió, no Hospital Metropolitano e no Hospital da Mulher e em Arapiraca, na Central Regional de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, que fica na rua Maria Xavier de Melo. Então, foi este o balanço feito pela CESAL após o início da vacinação com as doses que foram enviadas para Alagoas. Ao todo, 7 mil e 20 doses da Pfizer. Tiago? Pronto, olha, me corrija se eu estiver errado, mas já estamos na sexta-feira, na véspera de mais um final de semana e até então a gente não sabe como é que vai funcionar essa questão da vacinação ao longo do sábado e do domingo. Você tem alguma informação especificamente sobre isso ou não? A gente fica na espera da confirmação sobre a Coronavac, né, Tiago? Porque a gente está na sexta, como o Conselho de Secretarias adiantou, uma nova remessa deve chegar no sábado, o que pode garantir a aplicação da segunda dose para as pessoas. Mas em relação a AstraZeneca e a Pfizer, o que a gente tem é que vai ter a continuidade normal da aplicação dessas vacinas.